Ao adquirir um título de capitalização Rondoncap, você não apenas aposta na sua sorte, como também contribui diretamente para a PAI Brasil. A PAI é uma associação em que, além de pais e amigos excepcionais, toda a comunidade se une para promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. Reúne grupos de famílias que trazem para o movimento suas experiências como pais de deficientes e, em alguns casos, também como técnicos na área. A PAI se fortaleceu e tornou-se uma rede presente em mais de 2 mil municípios e nos 26 estados brasileiros. Então, aposte na sua sorte e contribua diretamente com a PAI Brasil. Corra até um ponto de vendas mais próximo de Rondoncap. Rondoncap. Mudando vidas e gerando rendas.